O Palácio do Ferro acolheu nesta quinta-feira, 24 de novembro de 2022, o Festival Nacional da Cultura, reservado para um concerto de trova, com o objetivo de incentivar a criação artística e a cultura angolana. Está-se bom e uma experiência única. Por acaso nunca tive num evento assim, estou a gostar. Está-se uma coisa maravilhosa. Primeira vez estar aqui, estou a amar. A plateia está maravilhosa. Olhem então os convidados que estão a atuar. Está uma maravilha. Espero que as pessoas gostem, espero que marque, espero que alguma coisa venha por cima, porque na verdade falar de neto não é em dois minutos, nem sequer meia dúzia de poemas que aqui estão. Mas o importante é falarmos todos os dias de neto. O Festival de Trova contou com a presença de várias figuras que cantaram e encantaram o público, com os poemas de Agostinho Neto. É uma honra muito grande fazer parte do FANACUL 2022, sendo que é um evento cultural feito há tantos anos e com um significado tão grande e sem, ainda por cima, que agora temos que homenagear o nosso grande presidente. Ele que foi um dos grandes, a maior pessoa que trabalhou para a nossa libertação. Então é uma honra, é um prazer enorme, como artista da nova geração, fazer parte de um espetáculo tão grandioso como esse. Olha, é sempre bom, é sempre bom partilhar palco, é sempre bom poder cantar neto, porque não precisamos só desses palcos para poder cantá-lo, porque sempre que podemos homenageá-lo. E hoje, essa reunião entre trovadores é de uma mais-valia que me deixa contente. Até porque estamos a vir tempos mais difíceis, em que não podemos ter essa energia boa, não podemos partilhar palco e hoje foi mais uma daquelas reuniões que estava a fazer falta. Quando nós ficamos a saber como cantar com grandes nomes da música angolana, nós ficamos tipo, uau! Primeiro, estou a homenagear o homem da cultura. Segundo, vários artistas conhecidos, monstros da música angolana. Aquilo foi tipo, o coração estava a saltar, de alegria, de felicidade, de tudo que é cidade. Que é uma responsabilidade e tanto. Além de ser o centenário do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, e também o dono da cultura, praticamente o rei da cultura em Angola, é também o FENACULT. E nós ouvimos falar do FENACULT desde pequeninas. E estar no FENACULT nesta época das nossas carreiras é algo monstruoso. Eu interpretei a música Meia Noite na Quitanda, que é um poema de Agostinho Neto. E é com muito prazer, sabe? Agostinho Neto representa o que somos, nós, os angolanos. E então, talvez, sentiria-me muito triste e, digamos, excluído nessa comemoração do centenário do doutor António Agostinho Neto. Portanto, resumindo, dizer que estou feliz e espero que continuemos a enaltecer o legado de Agostinho Neto, continuemos a promover o nome de Angola. É sempre uma honra, não é? Eu acho que é a segunda vez que faço parte do FENACULT e desta vez é de forma diferente. homenagem ao doutor António Agostinho Neto, é o centenário. E acabamos todos por ter de cantar uma música ou musicar um poema de Agostinho Neto. Nós estamos a celebrar o FENACULT em uma edição especial do centenário do fundador da nação, saudoso presidente, doutor António Agostinho Neto. Portanto, o objetivo principal desta edição é homenagear a figura de Neto, enquanto homem de cultura, enquanto estadista, enquanto fundador da nação angolática. Nós queremos aproveitar o centenário do seu nascimento para reforçar e enaltecer o seu papel enquanto lutador da causa justa do seu povo, enquanto fundador da nação e enquanto homem de cultura. Ouvir antes de mãos dadas e dizer que eu sou livre. Ouvir antes de mãos dadas e dizer que eu sou livre.